A Comissão de Trabalho aprovou a alteração de lei complementar que trata da carreira e a promoção das praças militares em Santa Catarina. A ideia é alterar a composição da comissão que trata da progressão da carreira dos policiais. A alteração permite que praças possam acompanhar e votar nas sessões que concedem as promoções. Colocar um oficial superior participando dela, o que dá mais autonomia do que um oficial subalterno. Então ela se tornou mais independente, mais clara, mais transparente e é isso que as praças do estado de Santa Catarina precisam. Outro destaque da reunião da Comissão de Trabalho foi a aprovação da proposta que institui novas práticas de transparência social para as contratações públicas realizadas pelo estado e municípios. A proposição determina que processos do poder público, além dos canais oficiais, sejam divulgados por meio das redes sociais de responsabilidade do órgão contratante e por boletins informativos. Outra proposta aprovada é de autoria do governo do estado e trata da situação funcional dos servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde que tiveram um enquadramento funcional considerado irregular pelo Tribunal de Contas do estado. Atenção